Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, ouve aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Crazy Walls E hoje eu estou aqui com quem? Comigo Ah bebê mano, você está vindo muito aqui no meu canal, vai embora Tchau Não, não, volte, volte, volte Bom galerinha, esse daqui é o Minigames, vocês estão curtindo pra caramba Geralmente eu estou trazendo com o Luiz Mas né, Luiz esqueceu a gente né bebê? Sim, Luiz nos deixou Luiz está namorando e esqueceu a gente Exatamente Luiz acabou Então eu espero que vocês gostam Então vamos entrar lá bebê e ganhar nesse negócio? Vamos, vamos ganhar E a bebê não tem tag em youtuber, olha isso, como que pode Como que pode, como que pode bebê? Vamos lá então Bom galerinha, voltamos e vamos lá bebê Você é minha escrava, vai lá minerar pra mim bebê Ai meu Deus Não vai não? Vamos, eu vou, eu vou, eu tenho que ir porque eu sou uma pessoa prestativa, entendeu? Será que é mesmo? Sou Olha só Pegando boas coisas aqui Opa, tem um baúzinho aqui Pega o baúzinho, pega o baúzinho Beleza Ah, eu quero pegar aquele ourinho, eu não consigo Peguei o ourinho Boa Ah, Bibi eu sou muito bom nesse joguinho, queria falar pra você não tá É bom? Mano, eu sou o rei desse joguinho, eu sou Zeus Meu, eu acho que é a terceira vez que eu jogo esse jogo Jura? Uhum, me dá uma treinadinha Nossa, Bibi, acho que você já foi melhor, hein, Bibi? Oh, encontrei o Lucky Block aqui Encontrou? Uhum Ó, é igual o seu namoradinho, o Poker Ele fala que ele é bom pra caramba, mas... Bibi, fala pra gente O Poker é um mito Você tá namorando o Poker, Bibi? Eu? É Óbvio, né? Tá namorando ele, não é só no Pelados, é real mesmo? É real? Ixi, galera Perdemos um guerreiro e uma guerreira, galera Ai, é mentira, tá? É zoeira, galera Achar que é verdade Vamos achar mesmo? Você é louca Brinks Miga, sua louca Miga, sua louca Não, Bibi, não canta, não canta A Bibi ficou o dia inteiro cantando essa música Miga, sua louca Como que é? Miga, sua louca Vê se para de falar de mim Mano Mano Ai, um mito Sabe essa música de cor, já? Não Ah, Bibi, você já foi melhor, hein? Já, já foi melhor A série pegou todos os bãozinhos? Acho que sim Nossa, Bibi, você já foi mais humilde também Aqui tem esse daqui Pode pegar se quiser, assim Nossa, tô com cinco look blocks Eu vou abrir tudo Boa Abre ou rouba os itens Ué Vem uma look block dentro da look block O que que é isso? Tá, vou começar a fazer meus itens aqui Deixa eu ver Sete esmeraldas Foi mal, Bibi Foi sem querer Obrigada, Wolf De nada, Bibi Ai, meu Deus Tá, vou fazer um Não, fudima não O que que eu faço, Wolf? Fudima? Você ia fazer um fudima? Como que você ia fazer um fudima, filha? Fudima, é? Você não consegue comprar esse fudima, não? Consigo, sim Eu acho que não Não, fudima completa não, óbvio Ah, eu comprei poção, Bibi Pode comprar se quiser um negocinho Aqui Comprei umas porção aqui pra nós Porção? Batata frita? Batata frita e frango Logo de primeira Boa Aqui, joga fora, joga fora Tá prontinha já? Tô ficando, tô ficando Você já foi mais rápido também, Bibi Tu, 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 tu Tomar um balde pra você aí, ó Tá, ó Boa, muito obrigada Pronto Eu tô prontinho aqui Ainda falta um minuto Dá pra fazer um café ainda Sim Dá pra fazer um café Hum, cara Eu vou encantar o meu peitoral Não dá pra encantar nível 30, né? Não Ó, 30 Dá pra mim refoizar Voltar o encantamento nesse negócio aqui? Não, não dá Não faço ideia Nossa, dá pra mim colocar o nome no meu peitoral? Será? Nossa, que chato, não dá pra fazer nada Calma Preciso de um peitoral novo, desce daí pra mim Ai, eu ia te zoar, mas Droga Coloca a minha sim aí Eu ia te zoar Quer pegar o de Dima mesmo? Coloca aí, coloca Aí Eu tô bem triste com você Eu se ouve, vacilão, mano Eu tô bem triste, eu preciso de XP O Bibi encanta esse peitoral pra mim Sabe que eu tenho 21 De XP? Ai, rica E é bom pegar protection, Bibi Eu sou zica, mano Boa, Bibi, boa, Bibi Você quer maçã dourada? Você tem maçã dourada? Não, eu vou tentar fazer um Não, não consigo fazer arco Não, comprei maçã dourada pra você, não tem ouro aí? Tenho dois, ó Dá, compra aí, compra aí com redstone Ah, dá pra comprar mesmo Você tem mais um redstone? Eu pego ali, peraí, peraí E aí daria pra fazer mais uma Peraí, deixa eu pegar aqui Aqui, olha como eu sou um cavaleiro Meu Deus do céu, velho Nossa, muito obrigada, Bibi Ah, Bibi, eu peguei todos os lixos, Bibi Tudo sua culpa Bibi, tá valendo, mano Vamos, vamos, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos Boa Vamos, vem cá Esse cara aqui, Bibi, ó Aqui, 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 aqui Só vai, só vai, só vai Pega ele, Bibi Pega ele Bibi Tô aqui, tô aqui, tô aqui Representando o bagulho Vai, Bibi, faz alguma coisa, Bibi Ó, toma, toma Amigo seu louco, morre aí Vem Toma Ah, mano, ele tá tomando um monte de coisa aqui Pronto, pronto, já era, já era, já era Fala, valeu, falou, mano Tá, deixa eu pegar o material dele Ó, agora tô igual você, Bibi Tô igual você, tô no estilo aqui Boa Calma, calma, calma Deixa eu comprar a cabecinha do cara aqui É, eu não consegui cabecinha Ficou pra você, né? Deixa eu ver se vem uma espada boa Torce pra ver um sharpness 8 aí, vai Pra nós Sharpness 3, vamos, Bibi, vai 3 é bom, hein Vem comigo, vai, Bibi Vem comigo, que eu sou o pai disso daqui agora Boa Vamos até esse cara? Vamos aqui Querido Querido, ó o recalque Batendo e voltando na minha espada Deixa eu pegar essa coisa aqui Você não pegou a minha cabeça, né, Bibi? Peguei porque eu sou o Robaquio, tá ligado? Você é o quê? Robaquio Tá, eu tenho duas cabeças aqui comigo Não sei como, mas ok, né? Caraca Ah, acho que tava com um cara e ele não gastou, tá ligado? Deixa eu ver se de armadura Que eu tô precisando de armadura aqui Uh Mas eu sou P3, velho Cuidado, Don Fon Então, tem um cara aqui querendo pagar de zoeiro Ele acha que ele é bom, né, velho? Tinha um cara querendo pagar de zoeiro aqui Eu acho que eu matei ele Boa, Fon Nossa, eu peguei um peitoral com um P3 aqui, meu Deus Mano, eu vou pegar outro armor aqui Eu também peguei outro armor Você não pegou com espada não, Fia? Eu tenho só... Nossa, P3 de capacete também Eu tenho só a fiada de um Ué Na próxima cabeça eu faço Na próxima cabeça Tá, a gente acabou com tudo aqui já? Acabou Nossa, por que a gente tá um bom, bebê? São os mitos, velho Ah, vem cá, vem cá, vem cá, Fia Vem cá, Fia, vem cá, Fia Aqui Boa Quer maçã? Tenho 29 Quero, quero Tô, 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 tô Tá bom Boa Vamos Ah, o cara... Ó, tinha outro aqui, velho Ah, mano, não tem um cara aqui ainda, né, velho O cara acha que é quem, velho? Calma, pronto Já toma essa combada Na escada mesmo, filho? Na escada, velho Tá, Ufão, vou comprar a minha cabeça aqui Mano, você não roubou a minha cabeça de novo, né, filha? Roubei, velho Desculpa, Ufão, você me perdoa? Não Olha um cara Ah, errei Afiação 3 Nossa, mano Eu falei, né Confia no pai que o inimigo cai, vai Aqui, ó Nossa, o inimigo não vai cair, não Bebê 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 Pronto, pronto Comei, comei, comei Nossa Tem um cara que tá... Você matou? Matei Tem um cara que tá pagando de zoeiro E começa a falar com fogo, mano Eu não sei como Mas ele tá pagando de zoeiro Com fogo Tá, deixa eu matar esse cara agora Vai, 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 vai Ué, você não é o zoeiro, filhão? Você não é o zoeiro! Mano, cadê você, bebê? Tô aqui, Ufão Cadê você? Tô matando esse cara aqui Tava quase, ele quase Não matou com espadinho de fogo Que chato Mano, eu tenho a fiação 2 e... A fiação 1 e aspecto de fome diante 1 A fiação, velho Por que eu tô falando a fiação? É, parece coisa de... Nossa, o cara recuperou tudo a vida dele Agora ele vem pra cima de mim Cadê você, Ufão? Tô te procurando Deathmatch Contra esse cara aqui... Nossa, que cara chato Ele tem muita poção, velho! Uf, Ufão, tem um cara aqui, meu Me ajuda Aonde, aonde, bebê? Ah, achei você, achei você Ó Tô atrás de você Vou olhar pra trás Tô aqui atrás Lutando com um pato Nossa, mano! O ombo! O ombo, o ombo, o ombo Já era? Eu morri! Você morreu? Eu morri Então, mano, eu vou... Bibi, você tem umas 90 cabeças aí Bibi, eu quero ver, vai Mata todo mundo Eu morri Você não me ajuda também, né, Bibi? Ah, desculpa, Ufão Bibi, você tá demitida Ah, não Tá demitida, Bibi Caraca, tem muita cabeça mesmo E, Bibi, tem uns 30 caras ali Não queria falar pra você, não Eu não queria ser chato Eu não queria ser pessimista Mas, é... O que eu compro com a cabeça? Ai, não sei Você já tem tudo? Aham Ai, compra uma de poção aí Vê se dá algum trem bom pra você É, Bibi, acho que você não pegou a sua poção Inventário full Aí, peguei Bibi, esse pato me matou, Bibi Não queria falar pra você, não Como é que eu te matei, Ufão? Não dá pra matar a gente do mesmo time? Sai, filho da mãe, sai, sai, sai Caraca, caraca, caraca Ah, não, velho Ele ficou com o quanto de vida? Ele ficou com uns 3 corações Ah, não acredito Bibi Ah, tô triste Acabou tudo, Bibi Acabou tudo, Ufão Eu tô bem triste com você, Bibi, viu? Achei que você era melhor Achei que você era uma pessoa Que me amava mais Ufão, desculpa Não, você não me protegeu Tô triste com você Tá demitido Tá bom, Ufão Bom, galerinha Eu tô triste com a Bibi Desculpa, Ufão Fui decepcionante Foi Agora eu sei Por que o Poker não quer te namorar, Bibi Ah, mano É isso aí, né? A vida Você não é uma guerreira, Bibi Poxa vida, Ufão Não Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtirem, não sabem Deixem aquele like por aqui embaixo Que é muito importante O canal da Bibi Tá na descrição Pra vocês se inscreverem lá Que é muito legal E é nóis, né, Bibi? Não tem mais nada a dizer Eu tô meio triste com ela Mas tudo bem, né? É isso, galera Um beijo Um abraço E tchau